Música Jogou mais a esquerda, o Elton Bola na entrada da área, o desvio Dominou, chutou, defendeu o Rubão Bola fica viva Bola retornada lá dentro da área O desvio de cabeça, vai voltar com o Endo Chutou de pé na esquerda, Rubão Ele já olhou pra dentro da área, hein Ameaçou fazer, agora sim colocou Lá pra dentro da área, golaço Gol 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 Ela segura Já ligou lá no campo de ataque Olha essa bola, vai sobrar lá pro Iago Vai ter a finalização Gol 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 Do Brasil Iago, rapaz Terceira vitória em três jogos vai conquistando Já correu, colocou lá pra dentro da área, o desvio Gol Gol Do Brasil Gol O árbitro já autorizou Gol 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 Gol